Ainda estamos no mês de celebrar as mulheres e várias ações estão acontecendo na cidade para esse público. Ontem a Defensoria realizou um evento com oferta de vários serviços na sede da unidade, no bairro da Batista Campos, aqui em Belém. Foram oferecidos diversos serviços como orientação jurídica, emissão de documentos, aplicação de vacinas. Ações que seriam dispersas e que tomariam tempo da mulher que já conta com uma jornada bem extenuante. Devido a atividade de trabalho, quanto trabalho doméstico, a gente tentou concentrar na unidade da DPU Belém para poder otimizar o tempo dela. A Defensoria é o último local que a pessoa baixa, quando ela já levou negativo em todos os demais órgãos. Quando ela foi em excesso de benefícios e não conseguiu, quando ela foi em uma universidade que estava na matrícula e não conseguiu. Então é importante esse dia especial que a gente homenageia as mulheres, que a gente tem além do atendimento jurídico que normalmente a gente dá, a gente tem atendimento também social. Os atendimentos contaram com o apoio da Polícia Civil do Pará e a Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 150 pessoas receberam suporte durante a ação, entre elas a assessora jurídica Aline Teixeira. É muito importante a gente ter esses tipos de atividades, principalmente aqui concentrado, porque a gente não precisa realizar o agendamento, que às vezes demora meses para a gente conseguir uma vaga. E aqui nós conseguimos fazer de imediato a carteira de identidade do meu filho. Obrigado. Obrigado.